Terceira noite do Carnaval de Rua de General Salgado foi só alegria, viu? A folia foi garantida com a dupla sertaneja Bruno e Barreto. E quem mora próximo ali ao local do evento fez da casa um verdadeiro camarote. Laísa se arruma com as amigas Daiane e Rúbia na casa da tia que mora em General Salgado. Todo capricho para se aprontarem tem um motivo especial, curtir a terceira noite do Carnaval de Rua da cidade. Veste isso, veste aquilo ou não, isso não ficou bom, acho que a ajuda sempre é bem-vinda. No local do evento, a Praça da Matriz, o número de foliões só cresce. Elayne veio com toda a família para curtir a festa que é tradicional no município. Meu sobrinho é de Polônia, minha cunhada é daqui de General Salgado, meu marido, meu filho, sobrinha, cunhada. A família toda? A família toda. Esperando assim a semana toda com os preparativos, porque o General Salgado já é uma cidade acolhedora. E nessa época do Carnaval, estoura. Antes de subir ao palco, a dupla Bruno e Barreto, principal atração da noite, fez questão de receber a nossa equipe no camarim. Primeira vez Bruno e Barreto aqui, a gente chegou meio tarde, não deu para dar uma volta na cidade para conhecer, mas eu tenho certeza que hoje o show vai ser bom demais, a galera está animada, tem bastante gente, então vamos fazer o possível aí para ser o melhor show que já teve aqui. O show nosso é bem animado, a gente procura fazer o mais para cima possível, tanto é que as nossas músicas todas lançadas, Farra Pink Foguete, Eu Quero É Rolo, agora a música nova nossa é Lá Se Foi, O Boi Que Acorda, a galera, músicas para cima, então a galera pode esperar que o show vai ser porrada mesmo. A gente faz os modão também, que não pode faltar, o pessoal do interior de São Paulo gosta muito, então não é porque é carnaval que nós não vamos fazer os modão, nós vamos fazer modão para a galera aí. E quando a apresentação da dupla tem início, difícil é ficar parado. E que tal um lugar privilegiado para assistir ao show? Na casa da família Desidério, a festa fica garantida aqui na Sacada, onde todo mundo se reúne para a rolinha. Todo ano nós procuramos dar o máximo, enfeitar, a criatividade é pequena, mas fazemos todos os esforços para dar uma contribuição, o melhor do carnaval de General Salgado. Local decorado e de muita animação, Ariane não quis ficar de fora. É um lugar privilegiado, dá para assistir o show super bem e se divertir bastante. Muito bacana, viu? O show de hoje, o último dia do carnaval de rua de General Salgado, terá a participação do cantor Seu Moço. A apresentação começa às 11 da noite na Praça da Matriz. E o melhor, meu amigo, é de graça. Aproveite!